A viatura do povão foi chamada aqui no Monte Castelo e nós estamos chegando, eu, Joana Marroá e Marlon Alencar para mais um serviço de utilidade pública. Eu já estou vendo aqui, vamos descer aqui. Já vi que é lixo, vem aqui meu amigo. Olha só, rapaz, é um descaso aqui. Essa rua do Monte Castelo, essa é a rua? Júlio Arcanjo. Júlio Arcanjo, esse lixo faz tempo que está aqui. Faz tempo, desde o ano passado. Desde o ano passado? Desde o ano passado. Vocês já chamaram o setor de limpeza? Chamam tudo, até agora nada. Então, olha, as pessoas têm que andar em cima da calçada, porque desse lado aqui, ó, é impossível andar. E quem quiser reclamar, fazer a reclamação, liga! A 8155-7996. Este é o WhatsApp. Da viatura do povão. E, portanto, as pessoas que moram aqui na rua Júlio Arcanjo estão pedindo, Beto, para que esse lixo seja retirado daqui. E quem está fazendo essa reclamação são os moradores, através desse cidadão, que ligou! E a nossa equipe prontamente, mas olha, mostra mais uma vez aí. Meu Deus do céu, é realmente uma coisa triste. Agora, esse lixo, ele deve ser colocado exatamente por quem mora aqui perto. São esses carroceiros que vêm de longe. Carroceiro que vêm de longe? Vêm de longe, para jogar... E despejam aqui. Exatamente. Jornal Marroa, mais uma vez, o nosso telefone, Jornal Marroa, o nosso WhatsApp. 8155-7996. Basta chamar a viatura do povão Marlon Lencar. Vamos embora, Marlão! E até o próximo chamado. Fui! Tchau! Tchau!